Bom dia, bom dia, bom dia! Delcino Gomes falando de Colina Verde, Santa Leopoldina, Espírito Santo, Canal Pitais do Del, sua vida com mais cor e sabor. Hoje nós vamos continuar medindo o Bricks e pesando algumas pitais. Mais três pitais serão mostrados para vocês agora. Então vou rodar a vinheta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixa o joinha aí para a gente. E a minha provadora oficial aqui do canal, minha esposa, está aqui poder degustar essas pitais e falar para vocês a opinião de cada uma. Então vamos para o vídeo! Então tá, agora nós vamos para o experimento dessas duas pitais, a DG e a Banda de Macaco, Bumbum de Macaco. Então nós vamos experimentar essas duas pitais agora, poder ver o peso, abrir e mostrar o Bricks para vocês. Vamos lá! DG, essa daqui. Essa então vamos para a DG. 335 gramas. Quer filmar? Vou lá! 335 gramas deu esta pitaia DG. Vamos ver a curiosidade da polpa e também do Bricks dela. Você sabe se ela é branco ou vermelho? Vamos abrir? Você não sabe, né? Vamos compartilhar com o pessoal. É uma novidade. Vermelha? Ela não é rosa. Ela é vermelhona. Aí nós vamos mostrar aqui, olha. Olha esta pitaia. Olha a cor disso, gente. Vermelha. Em comparação com essa outra vermelha que tem aqui, que eu vou colocar do ladinho para vocês verem, que é a Rabilonga. Então, eu vou colocar aqui, olha. A Rabilonga. Essa rosinha clarinha. A Fiscal Grafite. E a DG. Deixa eu tentar mostrar aqui, tá? Dá para ver a diferença de cor, né? Um rosinha clarinho. Um rosa clarinho. Pegar todos os ângulos aqui para a claridade não atrapalhar. Essa aqui é uma rosa. Rosa choque, né? Rosa bem forte. E essa vermelha. E essa vermelha. É isso aí. Pitaias do DEL, sua vida com mais cor e sabor. Olha, eu não tinha visto dessa vermelha ainda. Tem mais vermelha do que essa ainda. Você vai experimentar outras depois. Sério? Aham. Eu não tinha visto ainda. E tem muitas sementes, tá? Muitas sementes? Tem muitas sementes. A semente, assim, como você é nutricionista, as sementes, se eu não estou enganado, são ricas em flavonoides, é isso que você falou? São ricas em flavonoides e são boas para muitas, claro, para quem não tem problema de verticulite, né? Aham. Aí quem não tem nenhum problema desse no intestino, é excelente a semente. Sabe o que eu estou olhando aqui? Aham. Eu vou pegando o caldinho. Tem uma que eu provei que eu disse que parecia uma groselha. Aham. Essa aqui, apesar de vermelha, parece um mel escorrendo, sabe? É. É uma coisa diferente. Deixa eu ligar aqui. Você coloca mais um pouquinho de caldinho. porque tem que cobrir toda a extensão ali para o refator não pegar. Tá bom? Isso. Agora vamos ver o brics. 12.8. Deu o brics desta pitaia DG. É boa, assim, para quem gosta de um cítricozinho, ela tem. Então ela tem mais cítrico do que doce. Ou tem doce com o cítrico mais acentuado? Ela tem doce com o cítrico mais acentuado. Tá. Porque dá para sentir o doce também. Tá. Ela é boa porque você tanto pode gostar de comer só a fruta, como com essa cor aqui você pode fazer muita coisa, né? No estilo mousse, vitamina, solvê, que vai ficar com uma cor bonita. Então assim, e é boa para comer ela pura assim também. Apesar do brics 12.8, não ser tão alto, ela é boa. Ela é boa para comer. É, eu estou vendo. Você está comendo. Tem sabor. Vai comer ela toda. Tá. Tem sabor. Então, só assim, né? Antes de a gente medir e falar da próxima pitaia, Você viu que o brics é algo fantástico, né? Essa com 12.8, você gostou do sabor dela, apesar do brics não ser alto. É, mas eu acho que essa tendência de eu gostar de um cítricozinho, sabe? Não é melado, então realça. Eu sinto que o cítrico realça, ajuda a realçar o doce. É igual o sal, ajuda a realçar o doce. Uma pitadinha de sal no açúcar. Então, eu acho que é a mesma coisa. Faz realçar o doce. Então, tá. Então, agora vamos para a última pitaya. É a macaco. É. Deixa. 309 gramas. 309 gramas. E aqui está a razão por ela ter esse nome, ó. Que coisa, né? A cor já ilumina. Ó. Vamos mostrar a cor de perto aqui, ó. Olha a cor dela. Eu diria, eu diria que esta cor dela é uma cor vermelha e essa cor da pitaya anterior é uma cor vinho. Porque é mais, mais fechado aqui do que aqui, ó. Olha. Hã. Para mim, ela é rosa choque. Só que é um rosa choque. É. Diferente de todas as outras rosas. Essa pequenininha aqui. É. Como eu não lembro aqui o nome. Rabilonga. É. É a que chegou mais perto em relação ao rosa. Você pode ver que ela é um rosa choque mais forte do que essa rosinha aqui. É. Mas essa aqui do macaco é mais rosa choque ainda. Quando a gente coloca assim contra a luz, por que que eu não acho que ela é vermelha? Porque essa aqui realça o vermelho. Essa aqui é um rosa choque mais fechado do que a rabilonga. Mas assim, já é... Já ganhou na qualidade sensorial. Faça aí a sua experiência com a cor e diga pra mim depois, quando você experimentar uma pitaya dessa, qual é a cor que você acha que tem essa pitaya aí. É isso aí. Parece que a polpa é mais suculenta também. Você tá mexendo aí, já tô vendo o caldinho. Suculenta. Com aquele sangue, sangue da fruta assim, escorrendo, sabe? Deixa eu acompanhar. Tá bom de quantidade? Tá. Dezesseis. Dezesseis. Vai tá doce. Deu um briques bom. Deu um briques bom. Acho que vai tá bem doce. Doce, suculenta. Muita semente. A qualidade sensorial pela cor. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom? Tudo de bom, tá? Então, essa do macaco aí, você gostou, né? Boa na textura. Eu gosto disso de ter bastante semente, de sentir a sementinha no dente, sabe? É doce. Gente, é doce. Eu não sei se dezesseis é tanto assim, se é baixo perto de outras. Você já experimentou a paloura com vinte e três. Essa aqui é doce. Doce de mel. Doce de mel. Mas tem um fundinho leve. Não muito forte. Não muito forte. Mas, tipo assim, uma pitadinha de alegria de sal no doce. Uma pitadinha de azedo no doce. Que faz o doce ficar mais gostoso. Muito bom. Então, é isso aí, pessoal. Vocês viram aqui mais algumas pitaias que a gente pesou, abriu, mostrou a cor da polva, mediu o brix para vocês. É o pitaias do Del, tornando a sua vida com mais cor e sabor. Dá tchau aí para o polvo, né? Tchau, galera.